Olá, minhas queridas e meus queridos, a gente está aqui de volta para mais uma aula do pré-vestibular do CEDERD. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da coesão textual, que é bastante importante para as dissertações e, obviamente, para todos os vestibulares que tem por aí. Para a gente poder começar, eu queria ler dois textinhos com vocês e observar as diferenças entre eles, tá legal? Vamos para o primeiro. A democracia brasileira está ameaçada pela descrença da sociedade quanto aos representantes da sociedade. A sociedade não aceita que a corrupção e o descaso com os problemas sociais sejam comportamentos comuns dos representantes da sociedade. Existe um fenômeno global de descrença na política em virtude da incapacidade da política de resolver problemas complexos. A democracia brasileira está em xeque. Percebem o excesso de repetição que torna a linguagem um pouco infantil e torna o texto também um pouco difícil de entender? Pois é, isso acontece quando a gente não trabalha bem os recursos de coesão. Vamos ver como isso fica aqui embaixo. É preciso considerar, antes de tudo, que a democracia brasileira está ameaçada pela descrença da sociedade quanto aos seus representantes, e não quanto aos representantes da sociedade, os seus representantes. Os eleitores não aceitam que a corrupção e o descaso com os problemas sociais sejam comportamentos comuns dos políticos, e não dos representantes da sociedade. A gente mudou por um sinônimo. Além disso, existe um fenômeno global de desvalorização do sistema em virtude de sua incapacidade de resolver situações complexas. Em virtude de sua incapacidade, a incapacidade do sistema, e não a incapacidade da política sendo repetida de novo. Por essas razões, o regime democrático está em cheque no Brasil. Além dessas substituições que foram feitas para deixar o texto muito mais fluido e muito melhor, reparem como tem organização aqui. A gente começa com o é preciso controlar, antes de tudo. Depois vem um além disso, e no final, por essas razões. O texto está muito bem dividido em três etapas. O antes de tudo marca a primeira, o além disso marca uma adição à primeira, ou seja, a segunda etapa do texto, e o por essas razões marca a conclusão, ou a terceira etapa do texto. Isso é o que acontece quando a gente se atenta para os mecanismos de coesão. Afinal de contas, a coesão nada mais é que o conjunto de mecanismos linguísticos estabelece nexos sintáticos e semânticos capazes de encadear as partes de um texto. Isso está na nossa apostila, e é uma definição muito boa, porque deixa claro que a coesão parte de elementos formais que permitem com que a gente conecte as partes. Semelhante às partes de um prédio, ou semelhante a quando a gente conecta um lego para poder construir qualquer coisa que a gente queira. É através da conexão entre as partes que o texto pode ficar muito mais definido, ou mais coeso. E é por isso, naturalmente, que a coesão é extremamente importante para a gente. Para que a gente possa entender ela um pouquinho melhor, eu queria que a gente desse uma olhada nesse slide aqui. Geralmente, quando a gente fala de coesão, a gente fala em duas formas comuns para ela. A coesão referencial, que é aquela que diz respeito aos conectores e outras estruturas linguísticas que fazem referência ao que veio antes no texto. E a coesão sequencial, que é aquela que ordena e que cria progressão para o nosso texto. Para esse momento, dessa aula, a gente vai focar só na referencial. A sequencial vai vir na próxima. Até porque tem bastante coisa para a gente falar, e se a gente não tiver um foco, a gente vai acabar se perdendo bastante aqui. Para que a gente possa entender como funcionam os mecanismos coesivos, a gente vai falar de cada um deles separadamente. O primeiro deles diz respeito à anáfora e à catáfora, que são processos muito simples que a gente usa no dia a dia, e aqui a gente só vai refletir um pouco mais sobre eles. Anáfora é o que acontece quando a gente faz referência a uma coisa que veio antes do termo, que está fazendo referência. Vamos ver essa frase aqui, por exemplo. Estaduais, brasileiros, libertadores e mundial. O Flamengo já ganhou tudo. E não, não fui eu que fiz esse exemplo, e eu também não sou flamenguista, mas ele é um bom exemplo e a gente vai usar ele. Percebam como a palavra tudo está fazendo referência a estaduais, brasileiros, libertadores e mundial. Há um grupo de palavras que veio antes dela. Quando isso acontece, a gente tem anáfora. Já a catáfora acontece quando a palavra faz referência ao que vem depois dela. Vamos ver como é que isso acontece. O Flamengo já ganhou tudo. Estaduais, brasileiros, libertadores e mundial. Percebam como ela faz referência ao que veio depois. O Flamengo já ganhou tudo o quê? Estaduais, brasileiros, libertadores e mundial. Se a gente pudesse colocar uma seta aqui, a anáfora está com uma seta apontada para trás. E a catáfora com uma seta apontada para frente. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor como é que esse fenômeno funciona, eu queria olhar ele no texto com vocês. Para isso, a gente vai dar uma olhada nesse textinho retirado de uma matéria da Folha de São Paulo de 2001. Vamos lá? O Imperador Dom Pedro II sempre se empenhou. Quem se empenhou? O Imperador Dom Pedro II, é claro. E mudar a imagem externa do Brasil. Ele, o Imperador Dom Pedro II, visitou pessoalmente a exposição da Filadélfia. Lá, na exposição da Filadélfia, teria conhecido Alexander Graham Bell, que lhe apresentou, apresentou a quem? Ao Imperador Dom Pedro II, sua mais nova invenção, o telefone. Invenção de quem? De Alexander Graham Bell. O sua está fazendo referência a ele. Ao testá-lo, testar o quê? O telefone, claro. O Imperador teria dito ao inventor americano, que estando disponível no mercado, o Brasil seria seu primeiro comprador. Comprador do quê? Do telefone. Percebam como todas as estruturas que nós usamos aqui estão sempre fazendo referência a alguma coisa que veio anteriormente no texto. Isso é a produção da anáfora. E vejam também como ela é super importante. Sem ela, a gente teria repetido Dom Pedro II, Alexander Graham Bell e telefone várias vezes, de maneira exaustiva no texto. Seria estranho para o leitor e seria difícil para ele também compreender a mensagem. A gente sempre faz essas pequenas substituições que parecem que não estão ali, mas na verdade são muito importantes e estão bastante presentes ali. Então, tenham sempre isso em mente e lembrem-se que a anáfora é amiga de vocês. Já a catáfora, no texto, vai produzir um efeito um pouquinho diferente, mas também muito útil e muito importante. Quando a gente usa a catáfora, a gente vai estar sempre fazendo referência ao que virá depois. Então, por isso, tem uma certa atmosfera de mistério e ela vai também enfatizar o elemento que vem no final. Costumeiramente, ela é muito boa para a gente poder introduzir teses, dar contextualizações e dar a ênfase final que a gente quer dar na tese. Não é sempre que dá para usar, mas ainda assim, quando é possível, é um recurso muito útil. Vamos ver como ela funciona. Seu cotidiano. Cotidiano de quem? Não sabemos ainda. Sempre foi marcado pela luta. Primeiro pela sobrevivência. Agora, pelo desenvolvimento no campo e por uma melhor qualidade de vida para as famílias extrativistas. Trabalhadora rural e quebradora de Coco Babassu, ela persegue o que, para alguns, é uma utopia. Percebam que essa trabalhadora rural, quebradeira do Coco Babassu, é uma informação nova a respeito daquela pessoa que tinha o cotidiano marcado de luta lá atrás. Porém, a gente ainda não sabe de quem está sendo falado nesse texto. A gente vai saber agora. A utopia que ela persegue é uma vida melhor para o povo brasileiro e especialmente para as mulheres. A saga de Raimunda pode ser encontrada em reportagem publicada na revista Primeira Impressão, de dezembro de 2001. Vejam, portanto, que desde o início eu fui usando estruturas que estavam apontando para alguma coisa, mas eu ainda não sabia o que ela era. É só no final que eu vou revelar que coisa é essa. E essa coisa, no caso, era uma pessoa, na verdade. A Raimunda, cujo cotidiano foi marcado pela luta, que é trabalhadora rural, é quebradeira do Coco Babassu, e etc. Assim, eu uso a catáfora para poder construir coesão no meu texto e também produzir um efeito de sentido muito interessante, que evidentemente fez a nossa atenção se voltar toda para Raimunda no final. Pois bem, agora que a gente entendeu muito bem como funcionar a anáfora e catáfora, eu queria dar uma pausa muito breve para a gente pensar numa dica importante que eu tenho para vocês. Eu sei que muita gente costuma ter bastante dúvida a respeito do uso dos pronomes esse e este. E essa é uma dúvida muito válida, já que a gente fala muito pouco a respeito disso. Mas agora que vocês entenderam como funciona a anáfora e catáfora, vai ficar muito fácil entender o uso desses dois pronomes. A gente vai usar o pronome esse sempre que estiver falando de anáfora. Ou seja, sempre que eu estiver retomando alguma coisa que veio anteriormente, ou a minha seta estiver apontada para trás. Vejamos aqui o exemplo. Falta de vergonha, esse é o problema. Esse está apontando para a falta de vergonha, que veio logo atrás. Já na catáfora, a gente vai usar o pronome este. Ou seja, o problema é este. Falta de vergonha. A minha seta está apontando para frente. Então, não tem nenhum mistério. É basicamente isso. Se eu estou falando de alguma coisa que vem em anáfora, eu uso esse. Se eu estou falando de alguma coisa que vem em catáfora, eu uso este. Essa é uma dica importante. E ao longo da minha vida como professor, eu sempre encontrei ela como uma dúvida recorrente dos alunos. Espero que ela possa ajudar vocês a não ter mais problemas com esse tipo de estrutura. Dito isso, vamos retomar o tema original da nossa aula. A gente está falando sobre as formas como a gente pode construir coesão referencial. Anáfora e catáfora são duas delas. Mas há também a elipse e o zeurma. São formas muito semelhantes. Elas ocorrem quando a gente oculta algum elemento do nosso texto. Vamos ver como isso acontece? O ministro foi o primeiro a chegar. Abriu a seção às oito em ponto. Quem abriu? Ele, obviamente. Só que o ele não está presente ali. Ele está oculto. Quando eu estou ocultando um elemento que ainda não apareceu no meu texto, eu estou fazendo uma elipse. Já o zeurma ocorre quando eu estou ocultando um elemento que apareceu anteriormente no meu texto. Vamos ver aqui. Compramos café e leite. Marcos, torradas e queijo. O verbo comprar já apareceu. Mas eu não preciso dele. Ele está implícito quando eu falo compramos café e leite. Eu retomo essa ideia para poder dizer que alguém comprou outra coisa. Eu posso ocultá-lo tranquilamente. E como ele é um verbo que apareceu anteriormente, a gente tem o zeurma. Na elipse, ali em cima, a gente poderia até dizer que, ah não, mas é o ministro que está naquele lugar. Mas sim, por regra de coesão, a gente não vai dizer o ministro foi o primeiro a chegar, o ministro abriu a seção às oito em ponto. A gente geralmente vai dizer ele abriu a seção às oito em ponto. Então, ele é um elemento que, na verdade, ainda não apareceu. E por isso a gente tem uma elipse. Portanto, só sistematizando aqui, elipse ocorre quando ocultamos algum termo da oração. É comum no português por conta da possibilidade do sujeito oculto. Eu já vou falar disso. O zeugma, assim como a elipse, ocorre quando ocultamos um termo da oração. A diferença é que, nesse caso, o termo já apareceu anteriormente. Aproveitando rapidamente esse gancho que eu falei sobre o sujeito oculto, eu queria que a gente desse uma olhada para essa conjugação verbal aqui. Na língua portuguesa, cada uma das terminações verbais aqui é diferente. E é por isso que a gente pode simplesmente ocultar o pronome. Escrevo, escreves, escreve, escrevemos, escreveis, escrevem. São totalmente diferentes um do outro. Então, só pelo verbo, eu já sei qual é o pronome. Em outros idiomas, como o inglês, eu tenho que necessariamente marcar, porque os verbos não terminam de maneira diferente. Mas é que eles terminam. E eu posso dizer só, escrevo a carta, que eu já sei que sou eu. Ou escrevemos a carta, que eu já sei que somos nós. Ou escrevem a carta, que eu já sei que são eles ou elas. E, por isso, eu vou poder pegar facilmente pelo contexto. Tendo isso em mente, vocês vão perceber, na medida que forem escrevendo, que o sujeito oculto vai ser muito amigo de vocês também. E vocês vão poder fazer elipses o tempo inteiro para poder fazer referência a elementos anteriores do seu texto. E nisso eu me explico. A elipse, ela não é uma forma de referência. É que a gente oculta a referência que foi feita. Então, ela é uma forma bastante complementar à anáfora, em alguma medida. Já que essas formas aqui não são tão estanques assim. Elas se misturam, elas se combinam e tudo mais. É por isso que quando a gente fala em coesão, a gente sempre está falando em formas cada vez mais complexas. Por último, e não menos importante, a gente tem os termos lexicais para poder produzir a coesão referencial. Os termos lexicais são aqueles que vêm do vocabulário da língua, não é? O primeiro deles são os sinônimos. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que funciona. A eleição para o presidente da Câmara dos Deputados ocorreu no último dia 20. O pleito contou com a presença de 90% dos parlamentares. Eleição e pleito são sinônimos, assim como deputados e parlamentares. Eu substituo a palavra anterior por um sinônimo para não ter que repeti-la. E ao mesmo tempo eu faço uma coesão referencial, porque uma palavra faz referência à outra. Em segundo lugar, a gente tem os hiperônimos e os hipônimos. Para quem não lembra, esses termos estão em uma relação de englobantes e englobados, ou de geral e específico. Os hiperônimos vêm de hiper, são os termos gerais. Os hipônimos vêm de hipo, são os termos específicos. Em 1964, a democracia brasileira sofreu um duro golpe. O choque foi tão grande que o sistema de governo só conseguiu se recuperar 20 anos depois. Vejam como a gente tem aqui uma relação de englobantes e englobados, no qual o sistema de governo é mais geral e democracia é mais específico, ou seja, o termo englobado. Eu não preciso repetir nenhum desses termos. E, novamente, um faz referência ao outro, produz o coesão referencial. Em terceiro lugar, a gente pode usar termos síntese, ou seja, termos que sintetizam uma ideia que apareceu anteriormente. Reduzir a carga tributária, aprovar a reforma política e investir em educação. Muitas medidas podem melhorar a situação do país. É claro que reduzir a carga tributária, aprovar a reforma política e investir em educação são medidas. E, produzindo essa associação, a gente, mais uma vez, faz coesão referencial, sem precisar repetir nenhum dos termos anteriores. Em seguida, a gente tem as definições, em que eu pego um termo, um conceito, e, em seguida, eu substituo ele pela própria definição dele. Vamos ver. Muito criticado pelos opositores, o neoliberalismo tem sido bastante discutido nas redes. Regime de Estado Mínimo prega a transferência de poder dos governos para a iniciativa privada. Ou seja, eu estou dando uma definição do que é o neoliberalismo para não ter que usar novamente a ideia de o neoliberalismo prega a transferência. Em seguida, a gente tem as metonímias, que são aqueles termos que estão em relação de parte e todo. Em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont chamou a atenção de toda Paris. O Senna curvou-se diante da sua invenção. Senna é o nome de um rio que fica em Paris, e a gente usa esse rio, que é uma parte de Paris, para fazer referência ao todo. O Senna, ou seja, as pessoas que estavam ali no Rio Senna, se curvaram diante da invenção de Santos Dumont. Para encerrar, temos os epítetos, que nada mais são que aqueles apelidos que a gente dá para as coisas ou para as pessoas. Surpreendendo a maioria dos fãs, Romário se aposentou do futebol para bater bola na política. Até agora, o baixinho conseguiu angariar muitos votos e já emplacou o cargo de senador pelo estado do Rio de Janeiro. Baixinho, que é o apelido de Romário, e eu uso ele no lugar da palavra Romário, evitando, mais uma vez, a repetição. Até porque, como a gente viu hoje, repetição não é uma boa ideia quando a gente está falando de dissertação. Pois então, gente, isso encerra a aula de hoje, na qual a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a maneira como a gente pode construir conexão dentro dos textos, que é a coesão. A gente definiu e entendeu um pouco melhor a coesão. E depois a gente partiu para uma das formas de produção de coesão, que é a referencial. E além de defini-la, também vimos os modos possíveis de construção de referenciação, que tem dentre eles as anáforas, as catáforas, as formas gramaticais e as formas lexicais da língua, que estão todas presentes nesse vídeo. Para a gente poder encerrar de vez, eu sugiro dois exercícios para vocês. No primeiro deles, eu adoraria que vocês dessem uma olhadinha nesse texto e usassem tudo o que aprenderam na aula hoje para poder corrigir os problemas de coesão que estão presentes nele. E nesse segundo exercício, basta preencher as lacunas com palavras que remetam às que estão grifadas anteriormente. Esses são só alguns exercícios iniciais que eu proponho, mas vocês podem encontrar muito mais na apostila ou então com os mediadores de vocês. Eu fico bem feliz de ter estado aqui mais uma vez e eu encontro vocês na próxima aula para a gente poder falar um pouco mais sobre a coesão sequencial. E não se esqueçam que a coesão é fundamental para o bom desenvolvimento de qualquer texto. Sem ela, as partes não se conectam adequadamente e a transmissão da mensagem pode ser severamente comprometida. Portanto, exercitem bastante. Vocês vão precisar da coesão não só nas provas do Enem, mas em todos os textos que forem escrever na vida de vocês. A gente fala um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Um abraço para todo mundo, até lá e tchau, tchau. E até lá e tchau, tchau.